Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Olha quem está aqui de volta! Hello! Ai, Flávia! E agora, Flávia, voltou pra gente fazer um quê? Hum! 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 Tomar um porre com quem nunca! Meu amor, o povo gosta da coisa bagaceira! Eles gostam do eu nunca! Tá preparada? Tô preparada! Galerinha, nunca canso de falar que aqui nesse canal a única coisa que não pode é julgamento! Ninguém pode julgar ninguém! Você só não pode roubar ou matar! O resto aqui tudo vale! Não é não? Sim! Sim! Portanto, gente, eu vou responder o que for real, hein? Vamos lá! Vou começar leve! Eu nunca fiquei com dois no mesmo dia! Nunca! Na tua época de carnaval... Não tinha isso! A geração da Júlia agora é que é isso, né? Na festa vai ficar com dois no mesmo! Eu nunca fiz botox! Eu nunca fiz botox! Eu nunca esqueci a filha na escola! Nunca? Nunca? Esqueci? Deu o horário desesperado e começa a ligar pra babá pra alguém? Nunca não! Não, gente! Eu já fui esquecido! Eu já fui esquecido! Eu já fui esquecido! Jura! Mas eu vou contar isso num dia, né senhora, minha mãe? Que isso, hein? Muita terapia! Eu nunca fiz amor no carro! Eu nunca fiz amor na piscina! Eu nunca fiz amor na piscina! Eu nunca fiz amor na piscina! Não! Nossa, é uma delícia! Maravilhosa! Eu nunca beijei menina! Eu já! Você já? Eu nunca mexi no telefone do marido! Não, eu não tenho esse... Nunca deu uma façadinha! Não, não! Me detesto! Quando mexe no meu! Olha, eu não tenho marido, mas já mexi no meu namorado! Então eu vou beber só um pouquinho, tá? Nunca detesto! Mexe não! Mexe não! Eu nunca saí sem lingerie! É que homem não tem, né? Você ia sem cueca! O Otaviano, na época que ele fez a novela de se vestir de mulher, teve uma situação que ele teve que tirar a cueca porque tava vazando na saia e tal, ele disse que foi a sensação mais louca da vida dele, porque ele tava de saia e com tudo balançando e um vento que batia, que entrava, é que ele disse que foi uma sensação muito louca! Eu nunca fiquei bêbada antes do meio-dia! Eu nunca dei carteirada! A carteirada que eu já dei, não sei se isso é carteirada! Foi em Arraial do Cabo, porque a minha mãe é cabista de lá e tem um sacolé que eu amo, sabe o que é sacolé? Aham, não! Não? Não! Sacolé é aquele sorvete no plástico! Ah, sei! Você chupa, chupa! Aí eu vou até essa senhorinha e tá sempre fechada, ela nunca abre, aí eu dou carteirada, eu falo, ah, minha senhora é Flávia, filha de Raquel Melo, neta de Joaquim! E ela te dá! Aí ela vai lá, abre e me dá um sacolé, entendeu? Mas então já deu a carteirada! Dou e dou! Eu vou beber também! Tudo bem com você? Galerinha, antes da última pergunta, assina, comenta, cutuca, se inscreve aí no canal, segue lá a Flávia no Insta dela... Assiste a minha anterior, gente, pra eu bombar aí no canal, pra voltar mais vezes... Se não bombar, não volta, fala aquela zoca! Última pergunta! Eu nunca dei uma freada na lingerie? Não, nem conhecia essa expressão! Gente, você tem marido, você nunca foi ver a cueca dele, tava freada? Freada, você chama? Vê se tava suja, com beijo, é? Não, ele não é louco de chegar em casa com um beijo numa cueca! Mas não beijo de boca! Não! Eu sou uma primavera, seu moral! É uma bebeita! Essa pergunta bateu a pergunta que você sempre faz, que eu já vi que você tem um feitiço, seu pum! Nunca te ouvido, gente! Não! Nunca! Nunca! Eu vou beber por mim, por quem já fez, então! Falou, galera! Beijo!